Concentrar em um só local os serviços de atendimento à mulher em situação de violência. Esse é o objetivo da Casa da Mulher Brasileira. Hoje em Vitória, no Espírito Santo, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, visitou o canteiro de obras da unidade Capixaba. A ideia é que 26 capitais brasileiras possam contar com uma Casa da Mulher Brasileira. Um espaço para favorecer a aplicação da Lei Maria da Penha, com estrutura para atendimento integral à mulher. A ideia é que cada Casa da Mulher Brasileira reúna vários serviços, como delegacias especializadas, juizados, promotorias e defensores públicos. Também vão ser oferecidos acolhimento e atendimento psicológico. As mulheres também serão encaminhadas para serviços de saúde quando for o caso. Três casas já estão sendo construídas em Brasília, Campo Grande e Vitória. Com uma área de quase 4 mil metros quadrados, a Casa da Capital de Mato Grosso do Sul deve ser a primeira a ser inaugurada. Aqui no Distrito Federal, as paredes já foram erguidas. E agora o próximo passo é montar a estrutura dos telhados da Casa da Mulher Brasileira. Aproximadamente 60% das obras já foram concluídas. O custo médio de cada casa é de cerca de 4 milhões de reais. A previsão é que cada casa tenha capacidade para atender cerca de 200 pessoas por dia. Em entrevista pela internet, a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres falou sobre a iniciativa. São 26 casas em 26 capitais do Brasil, onde todos os serviços de atendimento e enfrentamento, prevenção e apoio às mulheres em situação de violência doméstica serão entregues para a população. As próximas casas da mulher brasileira que vão ser construídas são em São Paulo, Capital e Salvador. São Luís, Fortaleza e Curitiba já tem contratos assinados e as obras nessas cidades vão começar em breve.